Nós estamos aqui no bairro Roça Nova, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. E um fato chamou a atenção da polícia na manhã desta segunda-feira. Aqui é uma área rural, afastada da região mais central aqui de Araucária, um local de pouca movimentação. Há um tempo atrás, um senhor de nome Adão, ele estava passando por aqui, estava chovendo forte. Ele foi arrastado por esse córrego e morreu nesse local. Resolveram então, em uma homenagem ao Adão, colocar ali uma cruz. Fizeram essa cruz em homenagem a essa pessoa, que era um cantor, tem um microfone ali na cruz, uma carta, algumas coisas ali. E hoje, o que chamou a atenção do pessoal da polícia é que um homem, ainda sem identificação, ele acabou sendo executado. A gente observa ali, segundo as informações que a gente recebeu aqui no local, de que a vítima morreu com tiros na região da cabeça. Outro detalhe que chama a atenção por aqui é de que o homem está algemado, com as mãos para trás. Então, caracterizado uma execução nesse local. Foi um morador da região que passava por aqui, que acabou encontrando o corpo e entrando em contato com o pessoal da polícia militar. Qual que é o próximo passo a partir de agora? Primeiro, é identificar a vítima, quem é essa pessoa que acabou morrendo. E através desta identificação, saber ao certo o que motivou este assassinato. Uma situação diferente que foi registrada a quem era o cara. A polícia militar isolou a área, a polícia civil também está aqui no local e começa a partir de agora, então, o trabalho de investigação. Por aqui, o crime sem testemunhas. Ninguém informou alguma coisa importante que pudesse ajudar a polícia nesse primeiro levantamento. Mas, o que chamou a atenção foi essa história do homem executado, com tiros na cabeça, ao lado de uma cruz aqui em Araucari.